A minha senhora nasceu enquanto eu vi a Marisa. Foi um programa de ilusão, que no caso não tem nada a ver com isso. Nós estávamos a conversar e foi quase um desafio que eu lhe lancei, porque é que não escrevemos um texto sobre este assunto. É um assunto um bocadinho marginalizado, isto é um estigma e a Marisa de imediato achou que era bom poder fazer isso e propôs-se a fazê-lo. Algum tempo depois, confesso que eu já não esperava muito, ela mostrou-me o texto e eu fiquei imediatamente agarrado ao texto e disse logo, olha mesmo isto, temos mesmo que fazer isto de alguma maneira. Sabia que ela também queria que fosse-me fazê-lo como ator. E depois confrontados com a vontade de o fazer, mas se calhar sem a capacidade de o fazer, porque não tínhamos sala, porque não tínhamos estrutura para o produzir convenientemente, porque percebemos que este é um assunto publicado e que deve ser tratado com respeito e com o cuidado que merece, sobretudo pelas pessoas que convivem com o VIH, que merecem esse respeito. E então eu lembrei-me que com certeza os parceiros ideais eram a Abraço, que são a associação que trabalha com isto diariamente. Lançámos a proposta Abraço, que a Abraço agarrou de imediato, lhe demos as mãos de imediato, confiaram em nós, olhos fechados, desde o princípio e depois foi um processo de dois ou três meses até chegarmos aqui à véspera de estreia. Tem sobretudo uma mensagem que pode passar quase pela cidadania. Nós queremos deixar a mensagem de que o VIH existe, mas que não é um bicho-papão. Claro que temos que trabalhar sobretudo na sua prevenção, mas quando ele já existe e quando já convivemos com ele, ele é algo com que se pode conviver. Hoje em dia as terapêuticas já permitem uma toma diária só para os seus portadores. Portanto, há uma mensagem de esperança, essa é a nossa mensagem. Claro que ao longo da peça confrontamos o público com a parte má da doença, mas depois a mensagem final é de esperança, é a mensagem de que isto existe, mas eu também existo. O eu portador não deixo de existir, não passo a ser o segundo plano a partir do momento que o VIH existe na minha vida, pelo contrário. Sim, é uma peça emotiva, inevitavelmente, e é uma peça que eu não consigo fazer sem me render um bocadinho às emoções. Acho que qualquer pessoa, se se debruçasse um bocadinho sobre este assunto, se pensar nele profundamente, se comove facilmente. Acho que agita-nos um bocadinho as emoções, porque é tu confrontar-te com uma realidade que é definitiva, algo que chega à tua vida, que não tem tantas coisas boas assim e que tu não podes evitar nem afastar por muito que queiras. E se nos confrontarmos com todas as adversidades que o VIH traz à vida de alguém, se pensarmos nisso, nos concentrarmos nisso, eu acho que é fácil ficarmos um bocadinho no vídeo. Portanto, a peça é naturalmente uma peça muito emotiva, mas eu espero conseguir sim tocar as pessoas um bocadinho todos os dias. O teatro tem que despertar consciências. Eu acho que nós temos, mais do que essa oportunidade, essa responsabilidade. Quando temos à nossa disposição, quando inovem os profissionais do espetáculo em geral, não só do teatro, quando temos a facilidade de ter o público connosco, de chegar ao público, também temos a responsabilidade de lhe dizer alguma coisa. E acho que temos é que depois escolher qual é a nossa mensagem, o que é que queremos dizer. Eu acho que neste espetáculo, a partir do momento que temos a oportunidade de divulgar o trabalho de abraço, chegar a mais pessoas, naturalmente tu imediatamente, a partir do momento que vês esta peça, está desperta a tua consciência para os perigos, não só do VIH, como de outras DSTs e de outras doenças transmissíveis, não só sexualmente. E, portanto, isto já é trabalho de prevenção. Despertar as consciências para que isto existe e que temos que evitá-lo prevenindo. A autor, a Marisa, transformou este VIH numa eterna companheira, que no fundo é o que é. É algo de que não nos podemos separar mesmo que queiramos. E, por isso, a Marisa deu-lhe esta poesia. E é isso que a peça apresenta-se. Com os prós e contras disso, que teres que partilhar a tua vida com alguém, quer queiras, quer não. E tudo o que isto tem de bom e tem de mal. Claro que, no fim, a mensagem é de esperança e é que, sobretudo, podemos conviver com ela e, mesmo assim, encontrar o nosso caminho para a felicidade com ela. E, apesar de... É um passo enorme para fora da zona de conforto. Muito para fora da zona de conforto. Mas isso é o que me deixa mais motivado ao mesmo tempo. Eu tinha muita vontade de fazer alguma coisa fora dessa zona de conforto. Que não é zona de conforto, estamos sempre a descobrir-nos e a criança vai fazer melhor. Mas era a zona em que eu já tinha algum caminho percorrido. E isto foi, assim, um desafio enorme. E chegar aos ensaios e perceber que estava longe de conseguir algumas coisas. Mas, depois, o nosso ensinador, que é o Paulo César, ajudou-me muito a conseguir chegar a muitos lugares que eu não sabia que conseguia chegar. E isso foi bom também fazer essa descoberta. E, por aí, enquanto ator, acho que já ganhei. Agora, não sei se estou a fazer isto bem. Quero muito fazer isto bem. É uma coisa que eu queria muito fazer. Não tinha necessariamente de ser neste espectáculo, mas tinha a vontade de fazer algo diferente daquilo que estou habituado a fazer. E isto, ao mesmo tempo, traz-me essa satisfação pessoal, a sua realização neste projeto. Olha, o maior desafio é tentar pôr-me no lugar deste indivíduo, que se descobre o portador de VIH, porque eu acho que, honestamente, não imagino o que se possa sentir. Ou só imagino, só posso imaginar. Não posso ter a certeza do que se sente neste momento. E este é o maior desafio. É um exercício que tu fazes. Claro que falei com psicólogos, fiz o trabalho que podia, junto das pessoas que trabalham com portadores, diretamente, para perceber o que é que eles me transmitiam, sobre o que estas pessoas sentem. E tentei transportar isto para este personagem. Faço a imagem daquilo que eu acho que possa ser a verdade. porque o que eu quero, sobretudo, é transmitir verdade com este espetáculo. É dar um passo numa direcção completamente contrária à que tenho dado. até no fim, na pior das hipóteses, até pode servir para eu perceber que não posso fazer este genre de espetáculo. Espero que não. Mas serve para eu... Tenho a certeza que cresci como ator. Isso tenho a certeza. Cresci em consciência, cresci em competência. Tenho a certeza que me propus a fazer coisas que até aqui achava que não fazia ou que não tinha passado ainda pela cabeça a fazer. E, portanto, aí eu acho que o meu saldo pessoal já é positivo. E agora estou muito motivado para fazer este espetáculo e, sobretudo, com muita vontade de o fazer bem. Mas isso depois o público... Para a estreia. A grava. A contracena faz muita falta. É tão mais fácil representar com os outros. São tão importantes como nós, não é? Mesmo que nós sejamos protagonistas, o que o outro nos dá ajuda-nos a fazer melhor o nosso trabalho. E aqui não há outro. E isso é também uma das grandes dificuldades. Olha, os métodos são todos os que tu possas imaginar. As expectativas são de que não corra assim tão mal. São de que isto possa correr bem. E, no fim, a minha principal expectativa e é isto que este espetáculo me dá a oportunidade. Eu vou ter a oportunidade de fazer chegar às pessoas a mensagem de uma associação que trabalha diariamente com o portador do VIH. Vou, todos os dias, conseguir que as pessoas retirem pelo menos deste espetáculo que o VIH existe. Portanto, há abraço também e trabalho a favor das pessoas que têm este problema. E, a partir disso, há também já o contributo imediato das pessoas na compra do seu bilhete, que reverte a favor da abraço. Portanto, aqui eu sinto que metade da minha missão já está cumprida. Portanto, isso deixa-me tranquilo. Eu gostava. Este ano já não dá, não é? Agora, para o próximo ano letivo, aliás, temos falado com a abraço nesse sentido. A abraço, eu acho, que quer que esta peça chegue a todos os lugares possíveis. Claro que dentro da comunidade escolar faria todo o sentido, porque entra, como tu dizia à época, quase uma estratégia de prevenção, não é? É o despertar da consciência para esta realidade e depois tu ficas atento e acho, honestamente, que funciona como estratégia de prevenção. E, nesse sentido, faz mais sentido ainda estar junto das escolas da comunidade escolar. Em primeiro lugar, vir assistir a este espetáculo é estar a ajudar a abraço, porque tem um trabalho importantíssimo no apoio aos portadores do Rio e do Rio. Por isso, o meu apelo é para que venham ver este espetáculo primeiro, por essa razão. Depois, é uma forma diferente de ajudar-nos. Às vezes, fazemos domativos diretamente às instituições, desta forma, estamos a fazê-lo com a oportunidade de assistir também a um espetáculo, que ainda por cima nos vai levar a pensar sobre este assunto com outra consciência. Convido-vos a virem assistir. Vamos estar na Academia de Santa Mar todas as segundas e terças de Maio. Os bilhetes podem ser adquiridos na Ticket Line ou através de reserva pelo número da Abraço ou até da Academia de Santa Mar. Portanto, é muito, muito fácil chegar até nós. E espero poder contar com todos, mais que não seja, e sobretudo, pelo apoio que este representa junto da Abraço, que quer reabilitar o seu gabinete de psicologia para o apoio aos seus utentes.